Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo do canal, pessoal. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aí como vai ser daqui para frente o nosso projeto da CNC Shield Revolution, porque o projeto chegou ao final, já entreguei todas as placas, todas as placas já foram enviadas e eu vou contar para vocês aí como vai ser daqui para frente. Então, se liga aí no vídeo. Pessoal, eu estou muito feliz hoje, eu consegui já despachar no correio todas as placas, todos os kits de todo mundo que apoiou o projeto da nossa CNC Shield Revolution, tanto para driver interno, olha só, essa aqui é a placa para driver interno, quanto para driver externo. Essa é a placa do driver externo. Ficou muito legal, as duas placas ficaram muito boas. Então, eu já consegui mandar para todo mundo que comprou a placa, para todo mundo que comprou a placa com componentes e para todo mundo que comprou a placa montada, tá? Todo mundo aí já coloquei no correio, já mandei o código de rastreio para todas as pessoas, então logo, se você não recebeu aí, é só acompanhar no site dos correios que você deve estar recebendo. Lembrando, pessoal, quando vocês receberem a placa, se vocês quiserem, não é obrigatório, lógico, mas quem quiser, bate uma foto aí com a placa para eu poder colocar no site. Se vocês entrarem lá no site atividademaker.com.br e forem até o projeto da placa, CNC Shield Revolution, vocês vão ver que na página já tem a foto das pessoas que me mandaram. Então, conforme vocês vão mandando, eu vou divulgando lá, se você quiser ajudar, contribuindo com a foto sua, com a plaquinha, pode ser da sua máquina com a placa já instalada. Você que sabe, tem gente que manda a foto com a placa, segurando a placa, tem gente que mandou a foto da plaquinha já funcionando, instalada ali no painel elétrico da máquina, fica a seu critério, tá bom? Então, eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que apoiou o projeto e tem muita gente querendo saber como adquirir a placa, que perdeu a primeira venda, não conseguiu comprar. Então, como que vai funcionar daqui para frente? É o seguinte, quando eu mandei fazer as placas, eu já mandei fazer algumas extras, tá? Então, eu tenho a placa pronta, eu tenho mais cinco placas dessa aqui, que é a CNC Shield Revolution para driver interno. Então, eu tenho mais cinco placas dessa, montadinha, desse jeito aqui, e eu tenho mais quinze placas para driver externo, tá bom? Então, eu tenho quinze da driver externo e tenho cinco da driver interno, certo? Então, eu vou colocar a venda na minha loja. Como tem muita gente perguntando, se você entrar agora, que você está vendo o vídeo, você não vai encontrar a placa para venda lá. Eu vou colocar a placa para venda na sexta-feira, a partir da hora do almoço, tá? Sexta-feira agora, dessa semana que eu estou postando o vídeo. Então, assim, dá tempo de todo mundo assistir o vídeo e se preparar para comprar na sexta-feira. Lembrando que eu só tenho cinco dessa e quinze dessa pronta entrega, tá bom? O que vai estar sendo vendido? Somente a placa do jeito que você está vendo aqui, a placa montada. Quem participou do projeto da venda, da pré-venda, além de ganhar a placa, o que a pessoa ganhava? Ganhava o kit com o ventilador e o suporte, ganhava também os espaçadores e os parafusos para fixar o ventilador na placa e ganhava também cupons de descontos de 10% e 15%, tá? Nessa venda que eu vou estar fazendo das placas sobressalentes, eu estou vendendo somente as placas, tá bom? Não vai nenhum outro item do kit ali que vocês viram. Quando acabar a venda das placas sobressalentes, assim que acabar as vendas da placa sobressalente, eu vou abrir uma nova pré-venda, porque eu tenho mais 25 placas ainda que eu mandei fazer daquela primeira vez. Então, eu tenho mais 25 placas de cada um dos dois modelos. E eu já tenho os componentes aqui, pessoal, para mandar fazer a soldagem. Só está faltando chegar os ventiladores e os conectores parafusáveis, que devem estar chegando agora em janeiro. Então, eu já abrirei a pré-venda para mais 50 placas, 25 de cada modelo, assim que a gente acabar de vender essas, tá bom? Então, assim que eu vender as sobressalentes, eu já vou abrir a pré-venda, vão ser mais 10 dias de pré-venda para quem quiser. Daí sim, aquelas da pré-venda, você vai receber com o kit completo, tá bom? Com o ventilador, com o kit de conexão, os parafusos, o adesivo e os cupons de desconto de 10% e 15%, tá? Então, é só para quem pegar na pré-venda do segundo lançamento que eu vou fazer. Essas aqui que são avulsas, eu vou vender somente a placa, porque é o que eu já tenho aqui para pronta entrega, tá certo? Então, fica esperto, entra lá na sexta-feira que vai estar à venda na minha loja, atividademaker.com.br barra loja. E manda sua fotinho, pessoal, para eu colocar lá no site. Já tem, acho que umas 9 ou 10 fotos já, mas tem muita gente ainda que está recebendo a placa, assim que vocês receberem, faz uma fotinha e manda para mim, para eu poder divulgar lá, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que você esteja gostando. Se você está querendo comprar a sua placa, então, sexta-feira, fica ligado, sexta-feira, na hora do almoço, a partir do meio-dia, vou estar liberando na loja virtual, atividademaker.com.br barra loja, na minha loja oficial, você vai lá na aba de placas, né? E você vai encontrar a plaquinha para venda, são poucas placas, então fique esperto, tem que chegar rápido, senão você pode ficar de fora. Se você não conseguir comprar a placa avulsa ali, nesse dia da sexta-feira, não se preocupa, porque a gente vai abrir uma nova pré-venda em janeiro, tá bom? Ou assim que acabar de vender as placas extras, assim que acabar de vender, eu já abro a pré-venda para mais 50 placas, tá bom? Daí com o kitzinho completo, então fica ligado, tá bom? Então se você está gostando, deixa seu like aí para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha lá no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!